Vamos lá pessoal, vamos dar continuidade a nossa aula aqui na pós de contratos, muito carinho para você, tá bom? Quando nós falamos do direito do seguro, é importante analisar diversas situações, nós passamos por muitas, muitas situações importantes, então vamos dar continuidade aqui. Quero trabalhar com você agora como elaborar um contrato de seguro de forma eficaz, que tenha validade jurídica, com agilidade e eficiência, então também esse é um cenário, lembrando que nós podemos advogar para o consumidor, que necessita de um bom advogado, uma boa advogada que esteja de fato proposto a enfrentar a seguradora em questões jurídicas, mas também que podemos advogar para a seguradora, para a instituição financeira, então é importante também pensar nesse contrato. Então vamos lá, de início gente, é importante que se tenha em mente que o operador do direito, seja ele, seja ela, deve ter certa experiência com leads assecuratórias, e para isso a nossa aula desenvolve essas questões práticas, porque nós temos nomenclaturas diferentes. Eu dou vários exemplos, prêmio, nós aprendemos na nossa aula que prêmio não é o que você recebe, é o que você paga, o que você recebe é a indenização, e temos discussões se pode multiplicidade de seguro ou não, nós conversamos aqui, tudo pela própria natureza do contrato, que é um contrato bem diferente de outros contratos, dos demais contratos, nós estudamos aqui, inclusive as classificações espécies de contrato de seguro. Então, para que você possa atuar, é importante sim, é essencial que tenha sabedoria, saber jurídico, para interpretar as clausas contratuais propriamente estipuladas entre a seguradora e o segurado, e o motivo pelo qual os conceitos por nós determinados vêm a calhar, nesses casos práticos, concretos, ou seja, é imprescindível sim, além do saber jurídico, igual o saber técnico também, por parte do advogado-advogada. Então, uma excelente dica que eu dou para você, operador de direito, para que você possa elaborar um contrato com eficiência, não apenas um contrato seguro, mas qualquer contrato, qualquer documento jurídico, é levar sim a tecnologia e também a inovação, hoje nós temos a assinatura digital, isso é importante para os escritórios, mas você tem que levar requisitos importantes, regras importantes. Na falta de conhecimento sobre as questões práticas, você vai se dar mal, então é muito importante que você tenha, de fato, conhecimento técnico. Então, isso faz toda a diferença. Então, o contrato seguro começa pelo título, contrato seguro, importante determinar qual o seguro, seguro de bem imóvel, seguro de bem imóvel, seguro de pessoas, então isso é muito importante, determinar nesse sentido. E nesse contrato, como qualquer contrato, trabalhar a qualificação das partes, tanto o segurado ou a seguradora, o que é previsto na indenização, como seria estabelecido o pagamento dentro do critério da lei, na analisação que obriga, em determinado tempo, a ser feito o pagamento, então tudo isso deve ser levado em consideração dentro desse contrato. Nós temos que fazer um contrato, mas respeitar, sim, todos os artigos que tratam do contrato de seguros. No Brasil, falo no plural, porque são vários seguros diferentes, todos os tipos de contrato seguro, os mais comuns, claro, de dano de pessoa, mas nós temos um regramento para isso, e deve ser respeitado, e é importante, sim, levar em consideração, pelo menos os artigos, os 757 aos 777, artigos importantes que são eficazes nessa questão do estudo do seguro. Então, isso é muito importante para que você possa dominar esse assunto. Vamos lá. Outras regras importantes que eu queria trazer para você, também regras que merecem uma atenção especial para que a gente possa entender muito bem. O contrato de seguro é um contrato que constitui, sim, um acordo que envolve a transferência de risco, no qual o segurador se obriga, por meio desse contrato, a garantir o interesse do segurado mediante o pagamento do prêmio, ou seja, o valor de certa prestação, geralmente mensal, isso é muito comum, ou dividido em parcelas, no caso do carro a gente faz muito isso, que compõe a reserva da seguradora para o eventual infortuito e remunera os seus serviços também. Caso o eventual evento pré-determinado inserido na cobertura, o chamado sinistro, ocorra, realmente, realmente ocorra, a seguradora deve pagar uma determinada indenização em favor do segurado. Tanto o segurador quanto o segurado são responsáveis por negociar os valores e as sequências econômicas do risco por meio da obrigação da seguradora de reparar qualquer evento danoso, ou seja, o valor do prêmio pago pelo segurado, e da indenização que será devida em caso de ocorrência do sinistro, que será negociado entre as partes. Em decorrência do contrato, então, fica estipulado aqui diante da nossa aula, que deve o comportamento de ambas as partes ser pautado no princípio da probidade e da boa-fé. Isso significa, como eu já expliquei aqui, que o segurador somente tem a progativa de ser liberado da obrigação de pagamento da indenização caso neste seja comprovado que o segurado agiu com dolo ou má-fé. É importante. Nesse contrato, para a elaboração desse contrato, nós temos que imaginar que as partes do contrato, o contrato de seguro, apresenta duas partes. Seguradora, que trata-se da organização que tem autorização para suportar o risco e assume o compromisso de pagar a eventual indenização mediante o recebimento da prestação paga pelo segurado, e o segurado, que é a pessoa que tem interesse direto e imediato sobre a preservação do objeto do contrato, pode ser um bem, saúde ou vida de alguém, e nesse sentido, claro, em caso de ocorrência de sinistro, o segurado tem o direito de receber a indenização devida caso esteja fazendo o pagamento das mensalidades conforme estabelecido no acordo, no pacto, no contrato. Os elementos do contrato de seguro, então, para a elaboração. Eu preciso lembrar que o contrato de seguro apresenta os seguintes elementos, não posso esquecer. Esquecer seria um contrato sem eficácia, geraria anuidade. Então, eu tenho que ter o prêmio, não pode faltar o prêmio do contrato de seguro, a contribuição periódica, determinada e moderada, fixada pelas partes, que é paga pelo segurado, em troca do risco assumido pela seguradora. O risco, que é um eventual objeto do contrato, é um evento futuro incerto, que pode acontecer, e ter a capacidade de causar prejuízo e prejudicar os interesses do segurado. A ocorrência em seja o pagamento da indenização pela seguradora, fato importante. Temos também que lembrar da indenização, você pode até trabalhar com esses tópicos separados no contrato, isso deixa o contrato mais didático. A importância do título de indenização, a compensação, a reparação, que é paga pela seguradora ou segurado, como forma de recompor o prejuízo econômico sofrido e decorrente do risco assumido pelo contrato. Para isso, é preciso comprovar, inclusive, a ocorrência do fato e o dano, a prova do dano. Não podemos esquecer da pólice, que é o documento, é o resumo do contrato, em regra, ou também conhecido como documento, que comprova o contrato, por vezes é considerado o próprio contrato, apesar de não ser, mas por vezes só é considerado, existe uma aceitação jurisprudencial, ele prova a existência do acordo e a existência também da obrigação do pagamento do prêmio pelo segurado e o dever de eventual indenização pela seguradora. Os deveres e direitos do segurado, importante lembrar que o seguro é bilateral, como nós estudamos, ou seja, há reciprocidade de obrigações em relação entre o segurado e a seguradora e, é claro, com as funções bem definidas. Fazendo o pagamento do prêmio, isso deve ficar claro no contrato nesse sentido, o segurado tem o dever de pagar o prêmio em troca, a seguradora garante o pagamento da indenização em caso de ocorrência do sinistro. Assim, o segurado tem a obrigação de honrar devidamente com o pagamento das prestações referentes ao seguro. Outro ponto também, vale ensaltar aqui, que devemos apresentar informações verídicas e completas, e essa cláusula existe no contrato, existe no contrato de seguro, uma das principais obrigações do consumidor, do cliente, do contratante, é fornecer as informações verdadeiras e completas para a empresa seguradora. Em caso de omissão dos fatos ou falsidades, o segurado estará faltando com o dever de boa-fé e, nesses casos, o segurado poderá ser penalizado e não receber o valor da indenização e caso agido de má-fé e a seguradora descubra a verdade, mesmo se o risco estiver devidamente coberto pelo seguro, qual é o risco de não receber? Outro ponto que não pode faltar no contrato, e essa é uma informação que vem também da jurisprudência e da doutrina e também da legislação, do estudo do contrato de seguro, é a obrigação de comunicar o sinistro. Além disso, o segurado deve comunicar ao segurador a ocorrência do sinistro, assim, tomar conhecimento do fato e, caso seja possível, deverá tomar as medidas cabíveis para reduzir os danos. Da mesma forma, é necessário comunicar à seguradora os casos de aumento dos riscos, como mudança de residência em um local mais perigoso, a ausência de garagem no imóvel e também mais um motorista dirigindo o veículo, também deve ser informado, trago como dica também, situações que já levaram muitas pessoas a não receberem o seguro. Da mesma forma, no caso de agravamento do risco, o segurado também deverá pagar uma prestação maior, no caso de diminuição do risco, não há a redução, infelizmente, do prêmio, valor pago pelo segurado e salvo se isso estiver previsto em contrato, outro ponto importante também. Trago para você agir sempre com boa fé, também isso tem que ser previsto no contrato, os princípios de propriedade e boa fé são imprevisíveis para a manutenção de equilíbrio contratual e são inerentes a todo tipo de contrato e significa que as partes devem agir com ética e moral, sempre pautadas na honestidade, verdade e lealdade sobre o risco de isentar a empresa seguradora dos seus deveres contratuais. A má fé, inclusive, do segurado precisa ser comprovada e um exemplo é o caso que o segurado já contratou um seguro residencial e tem uma intenção de fazer o mesmo seguro com o mesmo objeto. No entanto, não comunica esse fato a nenhuma seguradora, nenhuma empresa e nesse caso, restando comprovada a má fé, a seguradora se exime da obrigação de pagamento do seguro, referente ao mesmo objeto e pela mesma quantia. Já vi vários casos assim. Em relação aos contratos de seguros, em grupo ou individuais? Individual, também é importante apontar no contrato se é individual, pessoa física, ou se é em grupo, se é uma relação entre um conjunto de pessoas ligadas também, isso também deverá ser previsto no contrato. Tá bom? Agradeço a você e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Muito obrigado, um grande abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.